Olá meninas e meninos tudo bem bom o vídeo de hoje eu vou fazer aqui ó 20 fatos sobre mim tá bom já estou aqui com a minha colinha então vamos lá começar a mais antes se você gosta desse tipo de vídeo já clica muito em gostei aqui embaixo se inscreva no canal tá bom e ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e lembrando que os vídeos agora são de terça quinta e sábado tá bom então vamos lá primeiro fato o mais fatos dos fatos eu odeio acordar cedo gente odeio se quiser ver o brava é me acordar cedo e nossa fico muito brava mas ultimamente eu acordo cedo com a das crianças né mas eu fico muito brava que eu odeio bom vamos lá segundo fato eu amo comer tiver comida o dia inteiro dia inteiro eu tô comendo mas eu me controlo mas se deixar eu como comer o dia inteiro terceiro fato eu sou muito tímida quem me conhece sabe eu já fui muito mais eu não conversava com ninguém eu ficava quieta no meu canto depois que eu conheci meu marido eu melhorei bastante mas eu ainda sou muito tímida viu bom quarto fato eu amo criança amo eu vejo uma criança já quero brincar e eu adoro criança e eu rolo com eles no chão e eu faço maior festa quinto fato eu sou muito doida ainda mais se juntou criança e show adoro zoar adoro fazer bagunça com eles sou muito doidona quem me conhece sabe sexto eu amo maquiagem eu já gostava antes agora com o canal trazendo uma maquiagem para vocês eu fiquei mais apaixonada ainda tenho poucas coisas mas eu amo quiser me deixar feliz é me dar maquiagem vamos lá sétima amo ganhar roupa usada sapato usado bolsa seja o que for eu amo ganhar pra mim amo ganhar pro meu marido eu dou para as crianças adoro eu não tenho problema com isso muitas pessoas me perguntar eu tenho isso daqui você gosta você não gostar você dá embora eu falei não pode mandar aqui que eu vou usar a gente usa a gente adora tá bom então se você tiver roupa para me doar pode mandar que eu aceito as crianças tá bom olha a roupa das crianças a maioria ganhada dá para contar nos dedos qual que eu comprei para eles bom oitava gente coisa que eu não suporto quem me conhece também sabe eu odeio falar no celular no telefone odeio eu acho que a minha voz fica muito estranha eu não gosto de falar eu atendo o telefone e os outros ficam falando eu ah tá bom eu fico nisso eu não gosto de falar eu odeio odeio não gosto bom nona eu só durmo com um monte de travesseiro se eu não tiver travesseiro aqui para abraçar tiver travesseiro no meio da perna eu até abraço meu marido para dormir mas não dá ele começa a virar eu também viro muito a noite e o travesseiro não travesseiro vai para onde eu vou né agora o meu marido já não dá e ele é espaçoso ele dorme coisado assim ó na cama ele não dorme reto então não dá para dormir a noite inteira abraçado então eu tenho que ter meus travesseiros bom décima gente eu sou preguiçosa nossa tem dia que eu faço dia inteiro no sofá não quero fazer nada sou muito muito preguiçosa mas tem dia que eu tô ó a milhão faço tudo um dia só bom décima primeira eu amo sair gente eu amo bater perna adoro sair chamou eu para sair se eu tiver de boa tiver dinheiro nós sai eu e meu marido topa tudo eu amo de rolê com nós não tem tempo ruim não só se não tiver mesmo é décima segunda amo bater perna no shopping andar no centro eu eu entre eu olho coisa por coisa meu marido odeia ele nem vai comigo vou sozinho porque ele não tem paciência mas eu amo eu olho tudo fico vendo às vezes eu entro lá nem nem vou comprar nada mas eu fico olhando adoro fazer isso no shopping também e a minha filha ama também o menininha que gosta puxou eu nessa parte viu e eu adoro ir com a minha avó minha avó também fica olhando tudo olha tudo olha tudo às vezes não leva nada mas a gente adora olhar bom décima terceira gente todo mundo que me vê pela primeira vez depois de um tempo que eu pego amizade e começo a conversar eles falam nossa Jenny eu não ia com a sua cara nem a pau você tem uma cara de brava de cocôzinho gente mas é minha é minha cara eu tenho cara de brava mas é meu jeito e eu sou tímida então eu fico mais brava ainda eu não sou assim muito de chegar a pessoa começar a conversar é muito difícil isso mas se a pessoa chega em mim começa puxa assunto aí filhos esbando falar mas eu de chegar não então todo mundo fala que achava que era cocô que eu sei o que cara chata sabe mas eu não sou assim não então se você me encontrar na rua vem puxar assunto comigo porque eu sou muito tímida mas pode vir que não precisa ficar com medo não tá só tenho cara de brava bom décima quarta eu amo plantas gente nossa aqui no apartamento eu tenho bastante plantinha meu marido fala que tá virando um jardim botânico aqui mas eu gosto de planta eu acho que planta da vida e eu amo bom décima quinta eu amo dormir nossa tem uma coisa que eu amo é dormir quando eu era solteira eu acordava duas horas da tarde três horas e eu amo 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 décima sexta eu amo coca cola se deixar eu tomo dois litros ó brincando brincando mesmo eu tomo outros guaraná sabe eu gosto também mas é um copinho só metade agora a coca vai vários copos se deixar eu tomo tudo bom próximo comida preferida bom de salgado eu gosto de pizza gosto de pastel mais top mesmo pra mim lasanha amo 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 lasanha e olha e eu faço uma boa lasanha viu se vocês quiserem de eu passo minha receitinha pra vocês mas eu amo lasanha e de doce eu gosto de tudo doce sim mas o meu preferido sorvete eu acabo com um pote de sorvete rapidinho de dois litros nossa eu adoro sorvete adoro próximo gente vocês me veem assim sabe hoje eu tô mais ajeitadinha mas nos vlogs eu tô vida real né não tem como tá assim direto mas todo mundo vê eu assim acha que meu cabelo é liso né ó a minha raiz é lisa mas meu cabelo é enrolado e eu não gosto dele enrolado porque eu acho que ele dá muito volume e eu não gosto então eu já fiz bastante progressiva e hoje ele tá meio termo sabe não tá nem liso e nem enrolado tem um vídeo aí no de como eu arrumo meu cabelo dá pra vocês ter uma noção de como que o meu cabelo tá agora mas ele é bem enroladinho era né bom tive que dar uma pausa aqui no vídeo porque o meu neném tava chorando lá tá tô aqui no meu quarto e eles tão lá na sala vendo o desenho mas já tá tudo resolvido então vamos voltar décima nona eu tenho uma mania de ficar mexendo no cabelo vocês podem ver tem bastante vídeo de tem uns vídeos de desafio alguns vídeos aí eu tô aqui mexendo no cabelo fico mexendo toda hora eu fico mexendo no cabelo quando meu cabelo tá solto assim eu fico mexendo e jogo pra lá e jogo pra cá essa é uma mania minha que eu tenho e a vigésima e última é que eu tô amando gravar vídeo pra vocês sabe eu só parei de gravar vídeo todo dia porque tava muito corrido pra mim gosto de ter duas crianças cuidar da casa e outras coisas então tava muito corrido pra mim mas agora de terça quinta e sábado tá bem melhor agora mas eu amo 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 gravar vídeo sabe eu queria um pouco mais de interação de vocês nos meus vídeos mas vamos com calma né eu peço muito que vocês comentem aqui embaixo que vocês compartilhem que vocês deixem muitos likes sabe tem bastante visualização mas a galera não tá comentando comentando vocês não tão curtindo sabe vocês tem que curtir pra mostrar pra outras pessoas pra mim saber que vocês estão gostando daquele vídeo daquele assunto sabe então é muito importante mas eu tô amando o canal é hoje é dia vamos aí hoje é dia 6 amanhã dia 7 vai fazer um mês que eu comecei com o canal e eu tô muito feliz já tô com 84 inscritos é pouco é mas eu sei que o negócio demora um pouco então eu tô fazendo agora porque eu gosto eu tô gostando muito de gravar sabe então é isso se você gostou desse vídeo já clica muito 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 em gostei aqui embaixo se inscrevam compartilhem tá bom galera e é isso se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse comentem aqui embaixo pra eu saber me sigam no instagram que é arroba jenny com y underline alex maya tudo minúsculo tá bom meu facebook é jenifer maya então é isso galera um super beijo pra vocês fiquem com deus tá bom esse vídeo vai no ar amanhã dia 7 que vai ser hoje pra vocês né então é isso fiquem com deus e um big beijo próximo vídeo tchau 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 tchau